Fala aí meu amigo Andrade, estamos aqui aproximadamente uns 20 quilômetros para chegar em Cotriguaçu Dá uma olhada na estrada aí meu irmão, como é que tá, só o ouro Alguns trechos para trás ali tá bem ruim, mas já praticamente uns 25 quilômetros antes de chegar em Cotriguaçu Já tá bem, bem patruladinho, a estrada tá boa Fazendo esse vídeo aí para te mandar aí só para você ver mesmo, tá Não vou fazer a gravação aqui porque eu nem sei o nome dessa MT Mas aqui é o trecho de, entre Nova União, né, e Cotriguaçu Dá aí a estrada para o pessoal que tem vontade de saber como é que tá a estrada aí, ó Tá só o ouro Algum trechinho tá ruim, mas uma boa parte que a gente tá patrulado O pessoal lá para trás também já estão mexendo Eu não filmei lá, mas estão mexendo lá para, já para, as máquinas já virem patrolando, né É isso aí, a ponte aqui E é isso aí, ó Tá filé Aí, ó, como é que eles já mexeram aqui, ó Bem alinhadinhas as estradas, não tá ruim Quem tá querendo ir para Juína, Cotriguaçu aí, Juruena Quer vir por aqui Pode passar que a estrada não tá ruim não Só alguns trechinhos para trás lá, mas Uma boa parte eles já estão patrolando também, né Uma boa parte aqui já tá bem adiantado do patrulhamento A estrada tá boa, dá para andar bem Beleza? Valeu, forte abraço, meu irmão Fazer mais uma parte aqui, Andrade Aqui tá bem soladinho Eles estão patrolando E eu acho que tá tendo um caminhão-pipa Que tá molhando as estradas aqui Que tá bem soladinho Aqui tá perfeitamente, cara Um serviço excelente aqui do pessoal, né Não sei qual é a equipe que tá trabalhando aqui Mas tá um serviço excelente Você pode ver aí, ó A estrada tá bem soladinha Boa, boa, boa mesmo Beleza? Ali passou uma máquina ali atrás Eu não tava filmando Tinha parado de filmar E passei por uma máquina, uma patrulha Já entrando na estrada Pra já começar a fazer algum trabalho, né Mas é isso aí, meu irmão A estrada aqui tá só o ouro Beleza? Ali o motoqueiro, a poeira Mas tem bastante aí Um trecho com areia solta, né Mas a estrada tá bem boa, né Aí, ó Dá pra ver Filé Tá aqui mais um trecho Onde eles estão fazendo mais um recapamento do asfalto As máquinas trabalhando Maquinário Então, estão fazendo mais um trecho aí, ó Aqui ainda é entre Juruena e Castanheiro ainda, ó Rapaz, dá uns seis centímetros a mais de recapamento, hein Pensa num recapamento bruto, tá Tá ficando de primeiro trem mesmo O pessoal ali trabalhando, ó O pessoal da obra aí Sinalizando pro pessoal parar É isso aí, ó Aqui já tá recapiado Aqui já fizeram o procedimento todo, né Aqui tá Prontinho Feito E é isso aí, meu amigo Logo, logo mais Eu faço mais um videozinho aí Beleza? E aí a obra não para Governo do estado aqui Me tá botando pra render, tá Vem, tá bom mesmo Parabéns aí pro Governador aí Que tá trabalhando nesse projeto aí Que tá Tá no baú Meu amigo Andrade Aqui mais um pedaço de vídeo aqui Entre Juruena e a sentido da Castanheiras Olha aí pra você ver como é que tá agora A pavimentação tá top, né O pessoal já fizeram as listrinhas aqui do asfalto Tudinho Só tem um lado de lá pra fazer A pista de cá já tá concluída Um asfalto mesmo Bão De primeira, cara Coisa top mesmo Aqui tá saindo o sentido Castanheiras Daqui a pouco vai pegar um trecho ali Onde é um trecho que ainda Eles estão em obra Fazendo as pontes Pra fazer o asfalto E aí eu vou tá fazendo mais um vídeo Pra mostrar Pra galera do seu canal aí Beleza? Fala aí meu amigo Andrade Mais um vídeo aqui pra você Aqui é o fim do asfalto Aqui entre Castanheiras E Juruena, né É isso mesmo Aí agora começou aqui o pedaço Onde eles estão Ajeitando as pontes Pra fazer o asfalto, né Aqui se eu não me engano É 40km de chão E aí depois de novo Volta até asfalto de novo Novamente É isso aí Eu vou fazer um videozinho aqui Pra vocês verem Como que tá Os andamentos aí Meu jovem É desse modelo Tem galeria Eles estão fazendo ali Algum buíro Acho que vai mudar de lugar, né A estrada, né Provavelmente vai ser mudada ali A estrada ali O local Mas É isso aí Meu amigo Andrade Mais um videozinho aí Pra você, meu irmão As máquinas Todo vapor Aqui já chegando em Juruena Olha aí Mais um trecho aqui em obra, tá E não para, cara Pessoal, não para Tá tudo vapor Muito bom Soquete aí, ó Eu tinha visto o nome da empresa Eu esqueci Deixa eu ver ali Que fala É Tignimate Alguma coisa assim E a obra tá aí Tudo vapor Tem mais maquinários Pra baixo ali, ó Peguemos um trechinho ali Pra trás Bem ruimzinho Bem crítico Mas é só um trecho também Agora aqui já tá bem Boa estrada Bem melhor Já tá um patrolo Machene aqui, né Fazendo já As obras Aí, ó Mais um soquete Esse é o trecho de terra em obras Entre Juruena MT A Castanheira MT Até o momento Falta menos De 30 quilômetros de terra Que já Está em obras Para concluir O asfalto na MT 418 De Castanheira MT A Juruena MT Olha aí, ó Um aterro Um bruto Um aterro aqui Pensezona ali Arrancando terra Tudo vapor Tá aí, ó Pessoal, tá aí É tudo vapor Aí Os meninos trabalhando Aí, ó Aí, ó Pessoal, tá ali Mais maquinário Molhando, né Estão molhando também Não dá pra entender O nome da empresa, não Bem complicado o nome Amate 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 Tá aí Mais um trecho ali Sendo Sendo mexido, né Tando na obra ali Beleza Valeu, meu amigo Um abraço Meu irmão Andrade Estamos aí, Andrade De novo Na rota de Castanheira Sentido a Juruena E as obras não param Olha aí, ó Pessoal já Fizeram Uma limpeza do lado aqui Ou do outro lado ali E as obras não param Tem bastante maquinário pra trás ali Eu não consegui filmar Porque o sol tava muito no Muito baixo ainda E tava atrapalhando Aí lá, ó Então aqui dá pra filmar um pouco Um pedaço das obras E eles tão lá Todo vapor A placa tá ali Sinalizando, né Tem uma placa ali, ó Os cones aqui, ó Pessoal Não para As obras tá Tá todo vapor aqui Entre Castanheira e Juruena Então aí tá ficando bom As estradas tão boas Não tão ruim Alguns trechinhos tá mais crítico um pouquinho, né Mas eles vem a todo vapor Eles tão pegando de De Castanheira Sentido a Juruena, né Fazendo a A pavimentação Vindo de lá pra cá Então tá todo vapor Ali na frente já tem uns maquinários Vou filmar ali pra vocês verem ali Pessoal trabalhando ali E assim tá indo, cara Tá show de bola Top mesmo Ali, ó Tem uma 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 patroa E logo mais na frente ali, ó As máquinas ali Não vai dar pra ver por conta do sol, ó Mas estão aí, ó Aí, ó Maquinário aí, ó Todo vapor Esse ano eu acredito que conclui todas as obras aí Porque esse trecho aqui fica pronto Aí vai ter só aquele trechinho lá Entre Entre Nova União, né Até Porto Iguaçu Na realidade vai dar em torno de uns 100km Eu acredito Mas Pra quem tem vontade de vir pra Juína Melhor opção por enquanto tá sendo aí, né Passar aqui Porto Iguaçu Enquanto não liga o asfalto lá de Coniza Até Até Juruena, né Castanheira Eu não sei como é que é o trecho lá Não tem muito conhecimento certinho Mas enquanto liga, né Pra quem tá vindo pra cá Melhor lugar por enquanto pra passar tá sendo por aqui Tem bastante asfalto pronto já Então adianta bastante a viagem, né E é isso aí, ó Estradas estão aí Tudo vapor Aqui uma britadeira, ó Pessoal aqui é onde Estão quebrando, acho que pedra Pra fazer Brita Alguma coisa pro asfalto, né E é tudo vapor Tá aí, cara Tá indo Graças a Deus É Pessoal que não acreditava, né Tá saindo aí Um sonho sendo realizado aí A população, né Do Mato Grosso aqui A região aqui de Coniza Contriguaçu Pessoal aí, né E é isso aí, meu amigo Um forte abraço pra você E é desse jeito aí As obras não param, não Dá todo vapor Pessoal, né Pessoal, estamos aqui Muito obrigado pelo vídeo aí Só Deus pra recompensar o senhor aí Muito obrigado pelo carinho, né Rapaz Desceu aí pra Juína Ele que desceu aí pra Juína Esses dias atrás aí, né Quer dizer, uns meses atrás aí E trouxe essas filmagens aí pra gente Tá aí, tá participando aí do nosso canal Coniza MT News Muito obrigado aí É O nosso amigo Renato aí Muito obrigado Sempre quiser fazer alguns vídeos E mandar pra gente aqui no canal Seja muito bem-vindo, tá bom Deus abençoe Também já quero fazer o agradecimento aqui, né Antes mesmo de sair o vídeo aí Que vai sair pra vocês Que é o vídeo aí do Meu cunhado aí, Daniel E também a minha irmã, Andréia Eles que foram pra Juína também Fizeram recentemente aí Uma filmagem também de Juína Atualizando vocês aí Como que tá a pavimentação aí Aqui de Coniza Sentido a Castanheira Tá bom Então muito obrigado Tanto aí o nosso amigo Renato aí Muito obrigado pelo carinho também O meu cunhado Daniel E a minha irmã Andréia Muito obrigado aí Pela participação de vocês aqui no canal Seja muito bem-vindo E é isso aí, né, galera Vou deixando esse vídeo por aqui Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, hein Valeu Fui Tchau 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 Tchau